E o cavalo mesmo tem que tomar fêmea, é uma égua, é uma égua, é por isso que ela veio correndo, ela viu que tá brabão na égua, e ó Deve tá aí pro filhote, ou no cio Será que ela veio correndo assustada, é, meia puta pro carro da freada, com o dedo do barulho velho escroto ali? Alguém aí, só vem alguém ali Carra da freada, eu trabalho aquele aqui do gênero Tô pensando aí, o cara passa aí, de boa Tchau 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 Tchau